E agora um outro assunto. A indústria de Private Equity de Venture Capital é grande e desenvolvida em países como Estados Unidos, mas o Brasil também tem crescido com vigor. Esses fundos compram fatias de empresas de capital fechado, dão um choque de investimento, de gestão, geram um crescimento vitaminado e depois de alguns anos vendem sua participação, seja para outro comprador ou então abrindo capital na Bolsa, e assim, claro, ganhando muito dinheiro. De acordo com dados do Centro de Estudos de Private Equity e Venture Capital da FGV, que mapeou 285 fundos desse tipo, entre 2010 e 2012, o investimento foi de 7 bilhões e 600 milhões de dólares por ano em empresas brasileiras. A montanha de dinheiro é duas vezes maior que a injetada na soma dos três anos anteriores. A rentabilidade média desses investimentos foi de 17,1% ao ano, mas a aplicação é de alto risco, por isso teve operação com retorno de quase 190% ao ano, outras com prejuízo de 56%. Olhando para frente, o capital comprometido, ou seja, destinado pelos fundos de Private Equity e Venture Capital para esses investimentos deve crescer entre 17% e 20% ao ano até 2016. Crêlo. Obrigado, Doninho.